Amados, quantos de vocês já disseram, fulano ou fulana está roubando a minha energia? Ou então, atribuem o roubo de energias a espíritos da não-luz? Essas e outras tantas afirmações retratam a perda da energia, mas não se pode atribuir a alguém tal procedimento. A descapitalização energética pode acontecer a qualquer momento, mas sempre tem um motivo. E esse motivo não está fora de você. Todos os seres humanos possuem chakras, que são verdadeiros vórtices energéticos, tanto como receptores quanto como emanadores. Somos todos mini-usinas atômicas, tanto é que o nosso eu superior é um átomo-semente divino. O universo supre energeticamente cada uma das suas criações com a energia prana, que é a essência da vida. Os pranas são fornecidos através da luz. A luz chega ao planeta Terra, através do Sol local. Que, na verdade, é um espelho que reflete a luz proveniente do Sol central cósmico, emanada através do Sol central do Universo e da galáxia. Dizemos que a luz é a fonte da vida, e isso é verdade, pois ela traz a energia vital diretamente da fonte criadora. E você é uma partícula ou centelha divina da fonte. Compreendendo isso, você é e sempre será a luz. Mesmo quando está experienciando uma encarnação como um personagem encoberto pelas sombras. Se você é uma centelha de luz, você é também uma mini-fonte energética. Tua energia brota de dentro de você constantemente, igual uma fonte de água que nunca seca. Então, basta que você entenda que é uma fonte permanente, e não uma poça d'água que evapora em pouco tempo. A tua luz é inesgotável. Naturalmente, a cada escolha que se faz, essa energia também se move na mesma proporção. Devemos entender que há muitas situações que consomem mais energias do que podemos receber, mesmo que seja por momentos passageiros. Isso é natural, uma vez que estamos num mundo de provas e expiações. Quando surge uma oportunidade para a alma encarnada, dentro de suas provas necessárias, ou resgates pendentes, o consumo dessa energia é muito alto. Então, é preciso aprender a repor as energias. Mesmo que a reposição seja natural, quando entendemos o processo, podemos ajudar a apressar tal reparo. Há muitas técnicas que ajudam, principalmente aquelas que alinham os chakras. Mas, acima de tudo, a compreensão e o entendimento fazem a melhor parte. Hoje, trago alguns esclarecimentos a respeito da crença de que alguém pode estar roubando a tua energia. Isso não é possível. A perda ou descapitalização energética, como foi dito aqui nos parágrafos anteriores, é um processo natural, dentro das atribuições do dia a dia de cada um. É como a sede ou a fome. Quanto mais esforço se faz, maior é a necessidade de reposição de água e de alimentos. Atribuir a alguém o roubo de energias é falta de entendimento do assunto ou uma crença imposta. Diria também que pode ser uma desculpa a fim de encobrir certas práticas imorais ou viciosas que o encarnado esteja a cometer. Você é o único dono da tua energia. Os teus corpos estão alinhados com os teus chakras e eles regulam de acordo com a necessidade de cada ato, atitude ou ação tua. A vida segue sempre as normas da engenharia sideral que coordena os mundos. Nada e ninguém pode mudar essas leis universais naturais. Mas você pode decidir o que fazer com a energia que recebe e também como vai gastá-la. E é na maneira que vai utilizá-la que pode ficar descapitalizado e atribuir como roubo de energia. Dizer que pessoas próximas com difícil convivência ou atribuir aos maus espíritos a perda da tua energia é no mínimo falta de conhecimento ou pelo menos uma desculpa para as tuas ações fora do padrão ético-moral. Você só perde energia além do necessário quando você permite que ela vá em profusão. Certos hábitos, como certos pensamentos, atitudes ou decisões, são do teu livre-arbítrio. Compreender quando são vazadouros contínuos de energia e mudar o comportamento, além do entendimento de como funciona a troca energética constante, possibilita um equilíbrio maior e uma qualidade de vida melhor. Vibrações na raiva, ódio, ressentimento, culpa, medo, julgamento, competição, disputa por qualquer coisa, desejo de estar sempre em evidência, de controlar pessoas ou coisas. E aqui poderia colocar uma série longa de situações. São vórtices energéticos que sugam de dentro para fora, desperdiçando muito mais energias do que o corpo recebe naturalmente. É como um saldo bancário. Todo mês é depositado um determinado valor. Porém, se o gasto for maior que o depósito, a conta estoura. Aprender a administrar as energias que nos são fornecidas cotidianamente, além de vigiar as nossas atitudes que esvaziam as boas energias, é uma boa forma de melhorar o bem-estar individual. Ninguém pode minar a tua energia a não ser que você permita. Ninguém pode roubá-la sem que você permita. E lembre-se que a permissão está sempre onde você quase nem percebe. Está sempre nos teus atos, pensamentos, crenças, vaidade, egoísmo e tantos outros predicados negativos. E nesse caso, somente você tem o controle e o poder de gerenciar essa energia capital. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê 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 Namastê